O exame de toque e tanto o PSA, ou seja, o rastreamento do câncer de próstata, ele difere muito as recomendações de sociedade para sociedade, de país para país. O que a gente tende a recomendar é que seja feito a partir dos 50 anos, para todos os homens, com exceção daqueles que tenham história na família. Então, se eles tiverem história na família, devem ser feitos com 40 anos ou com 10 anos antes daquele caso que apareceu na família. Então, se o pai, por exemplo, de uma pessoa teve um câncer de próstata aos 48, essa pessoa precisaria começar a fazer o rastreamento do câncer de próstata a partir dos 38 anos de idade.